Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui ainda em Santorini, vamos curtir mais, temos hoje ainda, amanhã já vamos seguir viagem e eu queria dar uma dica pra vocês aqui da, do meio de transporte aqui da ilha então aqui nós estamos na rodoviária, eu já peguei um ônibus, é que eu fiquei com preguiça de subir, mas é super perto onde é que eu tô só porque é uma ladeirinha, eu vim de ônibus, então eu desci aqui e aqui eu vou pegar um outro ônibus que eu vou pra Acrotire é um, isso é um bairro daqui, onde tem um museu muito legal que nós vamos conhecer juntos e eu tô louca pra conhecer esse museu, então vamos fazer esse passeio juntos, tá bom? então eu vou dar uma dica aqui ó, da rodoviária pra vocês pessoal, os ônibus eles param aqui nesse terminal, é rodoviária, é um terminal na verdade né, mas pode chamar como você quiser então aqui tem a numeração dos ônibus, ó, 16, 23, ali ó, você compra a sua passagem e aqui você vai se locomovendo na ilha, entendeu? se quiser ir pra praia, você, ó, tá? cada ônibus aqui vai pra um lugar da ilha, tem um lugarzinho pra esperar e aqui tem, aqui tem os horários, aqui tem o mapa da ilha então é isso aí gente, é uma dica, ó, aqui, todo mundo faz isso pessoal, chegamos, vocês nem viram, mas eu já peguei um ônibus, eu cheguei e agora nós vamos entrar aqui, tá vendo aqui? é aqui que é o museu pré-histórico, tá? e porque aqui na ilha, gente, havia uma civilização chamada minóica e com a erupção do vulcão, e agora eu vou saber direitinho, que eu não me lembro disso aí eu vi há muitos anos, é, houve o quê? se dizimou completamente essa civilização então, depois de muitos, muitos milhões de anos foram os arqueólogos e tal, descobriram esses vestígios dessa civilização então hoje nós vamos ter o prazer de conhecer eu pelo menos amo, gente, eu amo não posso saber que tem um museu que eu vou correndo, né? e eu quero levar vocês comigo, porque eu acho muito interessante tá? então fica essa dica aí também, aqui de Santorini e não é só dia de sol, dia de mar mas também nesses dias que não tem um tempo bom a gente pode aproveitar muito, visitando os museus então vamos lá? vamos embora vamos conhecer esse pessoal que morou aqui há milhões de anos pessoal, acho que vai ser muito legal essa civilização era da idade do bronze veja bem, mil anos antes de Cristo então foi encontrar, isso foi em 1967 que encontraram isso aqui, gente super recente e... então nós vamos agora conhecer ai, que legal estou amando, já ai, meu Deus olá, só um momento peraí, gente gente, vamos começar por aqui vocês já imaginaram? aqui era uma cidade super moderna aqui tem as explicações ah, o que que era aqui é que não dá pra ir até ali, pra entender mas... tudo isso aqui, ó de mil anos antes de Cristo antes de Cristo aqui era uma cidade a civilização minóica a idade do bronze é uma cidade inteira nesse lugar eu estou me lembrando muito aqui de Pompeia na Itália que aconteceu a mesma coisa com o vulcão Vesúvio que exterminou também a civilização, né e o... e ficou todo soterrado por 1700 anos até ser encontrado e... nesse caso aqui também é muito parecido muito parecido mesmo só que lá é um pouco diferente, né foram encontradas muitas coisas isso aqui é muito mais antigo entende? que impressionante, né pessoal o que... o que era aqui se era uma casa se era... a gente não vai saber mais... e é interessante, né eu como amo arqueologia tô fascinada muito interessante se essas pedras falassem quanta coisa poderiam nos contar, né poderiam nos contar olha que interessante olha que interessante a pessoa aqui fica passando filme como que era que interessante é uma reconstituição é uma reconstituição né olha as casas como que era como que era puxa Ela é chique Eu fico imaginando O cotidiano dessas pessoas Bom, eu vim com Uma visita guiada Mas eu não entendo nada O que vai adiantar? Mas é inglês Então, eu não vou entender nada Mas já é prato O pessoal está gostando? Está saindo? Estão gostando De conhecer essa Civilização, o cotidiano De uma civilização que Foi Terrivelmente Desimada Pelo vulcão Então É triste Mas é histórico É histórico Então vamos conhecer Olha que coisa Impressionante Ficou tudo intacto Intato Mas Não salvou ninguém 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 Para contar a história Que interessante Interessante Pessoal, aqui a gente tem um panorama geral Da cidade De Acrotiri De Acrotiri O outro Que seria um segmento Desse Está fechado Entendeu? Então não vamos poder visitar Outro E amanhã Nós estaremos aqui mais Vamos para outro lugar Meu último destino Na Grécia Olha pessoal Cidade pré-histórica É assim De Acrotiri Chamava Acrotiri Sim Aqui tem uma espécie De um barzinho Que é longe Vamos ver o que tem Para ver mais Aqui Olha pessoal Tem mais um navio Tem navio lá hoje Fira As plantas são de De nuva Como é que é Aqui Olha aí Olha o que diferente Que é É aqui Ferra Que é Que é Ser Como é Então O outro Vamos Que é Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a uva, a plantação é assim, rasteira, sabe?